E hoje no quadro Próxima Parada, não vai ser na Europa, como eu falei pra você no bloco anterior, porque ele está aqui com a gente, nós estamos recebendo o Luiz Oblancho. Oi Luiz, bom dia! Bom dia! São três beijinhos, né? Ah, são três beijinhos. Hoje eu estou recebendo o Luiz Oblancho, que sempre, na verdade, ele está no Revista Meio Norte toda semana, trazendo matérias super legais, exibidas fora do país. E o Luiz hoje está aqui com a gente e a gente vai saber, pra quem não sabe, gente, o Luiz Oblancho, ele é natural da cidade de Água Branca, aqui no Médio Parnaíba, bem pertinho de Teresina, e mora fora do Brasil, na Holanda, há muito tempo. Ele é autodidata, fala fluentemente inglês, fala outras línguas também, o espanhol. Sete de ouro. Ah, gente! Ah, gente, a produção só botou aqui pra mim inglês. Que inglês, meu bem! Ele fala sete. Seven. 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 Sete idiomas, ele fala. E autodidata em todas elas. E eu acho que isso é bacana, porque isso mostra que quando você quer e tem vontade de aprender, hoje você pode aprender. Tem YouTube que tem aula, você tem aula de graça, não tem motivo pra não falar. E também é o nosso editor de entretenimento aqui no Revista Meio Norte, ele traz matérias que faz a gente viajar literalmente sem sair do lugar. E aí, eu tô recebendo ele pra esse bate-papo, hoje de uma forma muito carinhosa. Bem-vinda, Luiz, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos telespectadores. Estou muito feliz de estar de volta na nossa terra, nossa terra, nossa gente, as nossas raízes, que são as coisas mais importantes, que jamais podemos esquecer e também estar aqui com você. Ai, que bom, eu te conheci dessa vez, né? A Carla, a Carlinha tá de licença médica e esse dia, desse semana, já tem uns 15 dias que eu tô no programa e aí é uma oportunidade de te conhecer, eu também fico muito feliz. E vou já aproveitar já pra começar o nosso bate-papo, te dizendo da minha admiração, porque não é fácil um piauiense sair pra conquistar o mundo, morar fora, né? Sem recursos financeiros, sem conhecer e você ter que conquistar ao longo de muito esforço, de muita batalha, de muita dedicação. Eu acho que é um motivo de orgulho pra nós e que serve de exemplo. Então, é só pra iniciar o nosso bate-papo, assim como é o nosso primeiro contato. Mas o que você veio fazer? Veio a família, já tá há quanto tempo aqui? Bem, eu vim visitar o meu pai, né? O meu pai, agora, ano passado, meu pai completou 100 anos, né? Inclusive, muitos fãs, olha aqui a foto do meu pai aí, o seu João Luiz, que vai completar. Beijo, seu João, pra você que tá nos assistindo, eu tenho certeza, nesse momento, na Cidade Água Branca, né? Exatamente, 101 anos de idade o papai vai completar. Então, o principal foi ver meu pai e também porque eu aproveitei essa oportunidade pra o nosso carnaval, o melhor carnaval do mundo, que é o nosso carnaval brasileiro, e pra rever todas as pessoas, né? Ah, é sempre bom. A gente tem realmente, é importante a gente ver os nossos, né? Na família. Isso aí já foi em Água Branca, Cristiano? As imagens do nosso carnaval foi recentemente. Olha, o carnaval de Água Branca é super badalado, viu? Muito, muito legal. Um carnaval maravilhoso, né? Gente, assim, eu nunca esperava tanta gente, a organização foi muito bem feita, muita gente, muitas bandas legais, realmente esse calor humano que nós temos, essa coisa da alegria no carnaval, e sempre a linha que nós temos como povo brasileiro, as pessoas se dizem que o povo brasileiro tem essa coisa que já é nata, essa alegria interna, acontece o que quer acontecer. Então, assim, é muito bom estar de volta na pátria amada. Amada, maravilha. Só antes de mostrar algumas matérias que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, por aí pela Europa tem um carnaval tão animado? Não, o melhor carnaval, os carnavais são animados, eu digo de passagem. Tem o carnaval de Veneza, que é muito interessante, tem o carnaval no sul da Holanda, e também em Roterdana, tem dois carnavais também, outros países, tem muitas festas parecidas com o carnaval, porque o carnaval, ele já vem de, ele nasceu, na verdade, segundo os historiadores, o carnaval, ele nasceu na Grécia, na antiga Babilônia, já existia festa de carnavais. Então, os portugueses também têm uma forma de carnaval, que foi de onde o carnaval se originou, de Portugal. É, não é igual o nosso carnaval, mas cada um tem um jeito particular de comemorar, e quem sabe aí, você que está em casa um dia pode ter a oportunidade de conferir outras culturas e outros tipos de divertimento. Luiz, vamos mostrar, a gente separou algumas matérias legais que você fez, eu quero que você chame para mostrar, são matérias que nós já exibimos aqui no programa, são imagens, e que você vai comentar essas imagens, como é que foi feita, onde foi feita, e eu queria que você começasse a chamar esse material que a gente separou, vamos lá mostrar para o nosso povo, para o nosso palestratador? A ordem eu não lembro, só tem as primeiras, vai soltando aí, que o Luiz vai facilitando a nossa vida aqui, e o Luiz vai comentando o que você vai mostrando. Por exemplo, aí. É, está aqui na cidade do Luxemburgo, realmente um dos pequenos países da Europa, um dos países muito bem, mais financeiramente estáveis, o Castelo de Viandre, ele foi conservado exatamente como era na época, e foi usado em alguns filmes, principalmente um filme Jorge e o Dragão, era um filme feito com o Patrick Swayze, né? É o mesmo do Ghost. Exatamente, o Ghost é o outro lado da vida, então foi filmado nesse Castelo, então tivemos muita honra de entrar nessa sala, justamente para quem não viu o filme, ver que o Castelo era o cenário perfeito para essa história contada, onde estrelado pelo ator Patrick Swayze, é verdade. Vamos ver outra imagem, Raquel, vamos ver outra imagem para a gente ver, essa é Roma, né? Confundir o Roma, né? Realmente estava um dia, assim, um pouquinho de calor, né? Mas você sabe, para a Europa, assim, o calor não é um calor tão forte como aqui na nossa terra, e Roma, assim, é, Roma, dizem que é uma cidade inesquecível, quem foi a Roma jamais esquece essa cidade tão maravilhosa, principalmente o Coliseu de Roma, né? Que essas imagens que a gente está nos vendo, é. Exatamente, que faz parte da nossa história, na história mundial, e que é bem bacana mesmo. Vamos ver outra imagem? Vamos lá, Raquel? Essa aí foi a das mais recentes, em Lucerna, na Suíça, os albos suíços, olha que realmente é uma coisa de cartão postal, e... É de encher os olhos. É de encher os olhos, é lindo, realmente a Suíça, é um dos países, assim, que parece que você está num cenário de filme, né? Lucerna, essa cidade medieval, que é uma das cidades mais visitadas da Europa, e agora temos um pouco da cidade de Nova York, aí o Empire State Building, né? As visitas, fui visitar a minha sobrinha, nós estamos no topo, bem muito alta, na ponte de, assim, de Brooklyn, e aí o Times Square, que é inconfundível, né? Então só basta cantar a nossa musiquinha. Start spreading the news, I'm living today. E aqui vai, sim, que Nova York é aquela cidade que nunca dorme, segundo a música. Eu posso, antes de mostrar mais imagens, eu posso tirar uma dúvida? Sim. Isso é minha. Quanto, seu passaporte já está carimbado em quantos países? Bem, eu não contei, já me fizeram essa pergunta. Sabe por que eu estou perguntando isso? Eu estava assistindo uma entrevista com a Glória Maria, essa semana, e a entrevistadora perguntava justamente isso, Glória, quantos países você já visitou? Ela disse que já visitou 180, não sei quantos países. E aí eu vou te fazer essa pergunta, porque eu sei que você já rodou tanto quanto ou mais. Quantos países, o que falta você conhecer, que você tem vontade, que você, por exemplo, ainda não conhece? Um país que está na minha lista é a Muralha da China, China, claro. A China. E também conhecer Dubai, porque realmente é um mundo construído, recente, mas também muito interessante. Uma história incrível de como tudo aquilo foi feito. Dubai e a China. E também tem um paizinho que realmente está na minha lista, eu disse, eu ainda irei lá, provavelmente esse ano, que quero conhecer a Austrália. A Austrália é um país muito interessante, e fala-se inglês, e é muito, muito fácil de se movimentar também, porque a língua também facilita, né? Muitas pessoas viajam, assim, por exemplo, para a Rússia. Então, tem um pouco da dificuldade de falar rússio, mas, pelo menos, a Austrália é um lugar super interessante. A Rússia é muito difícil, é como a Alemanha, né? A Alemanha é um país incrível, mas a língua é muito complicada, né? Não, então, quando se fala holandês, o alemão é muito parecido com o holandês, né? Mas quando não se fala nenhuma das outras... Quais são os sete que você fala? O inglês, o espanhol, o português? Inglês, depois o inglês, depois veio o francês, depois veio o italiano, depois veio o espanhol, depois veio o holandês, depois veio o alemão, e todos os portugueses. O alemão é mega difícil, ele não tem que é fácil, é não, gente. O alemão e... O português contando, é os setes, né? Então, assim, se contar o português de Portugal, é a mesma língua que eu estou brincando, mas o português de Portugal, quando eu morei, eu tive que me adaptar, porque... Tem umas diferenças. Tem umas grandes diferenças, então, assim, principalmente trabalhando com português, a gente tem que se ajustar um pouco, porque é a mesma língua, mas tem um sentido diferente, um sotaque diferente. Às vezes as palavras são diferentes. Então, vamos ver mais imagens, Raquel? Vamos ver mais imagens que o Luiz pode comentar aqui pra gente. Aqui na Noruega, Noruega, essa bandeira linda, é um país, assim, muito limpo, pessoas muito civilizadas. Aqui na sede do Prêmio Nobel da Paz, que pra mim foi a grande honra visitar essa cidade. Fui já três vezes em Oslo, uma história incrível. O Prêmio Nobel da Paz, que é a coisa que mais necessitamos nessa terra, é a paz, né? Porque, assim, a paz, não conseguimos chegar a nenhum lugar. Então, assim, ver todas essas fotos aí, foram as pessoas que receberam o Prêmio Nobel da Paz. Tem uma história incrível por detrás disso, para as pessoas que já assistiram essa matéria. realmente é um lugar que vale a pena conferir, principalmente as pessoas que estudaram, os grandes filósofos, né? Porque os maiores filósofos, e as pessoas que já fizeram, deram o melhor de si para conquistar a paz e para atingir algum objetivo social, elas estão todas expostas. A foto delas tem esse museu. Eu tenho uma amiga que mora na Noruega, um super beijo aí para a Silene Bonfim, que sempre acompanha a gente. Noruega é aquele país muito frio. É muito frio. Mas é um país incrível também. Vamos ver outra imagem? Vamos ver mais imagens aí, a última imagem. Ah, essa aqui é a Tina Turner, a minha diva, eu gosto muito dessa mulher. Onde foi? Em Londres? Foi em Londres. Isso aqui foi em Londres, o musical Tina Turner com o seu marido, é um alemão, na verdade, o marido de Tina Turner. Esse musical, ele está rodando em vários países e agora já está na Alemanha e brevemente vai inaugurar na Broadway. Então, assim, Tina Turner continua essa diva de sempre, muito, muito simpática, uma áurea maravilhosa e além do mais, como eu me perguntaram, por que você gosta dela? Eu disse assim, gente, eu gosto da Tina Turner simplesmente pela história de vida dela e realmente eu e a Tina Turner temos algo em comum e eu vou lhe dizer qual é. Nós recitamos o mantra que se chama Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo, a Tina Turner, significa que você tem o potencial de atingir todos os seus sonhos. Então, esse sonho, você pode tornar os seus sonhos realidade quando você recita, você ativa o poder da sua mente porque tudo está na nossa mente. É, eu acabei de falar sobre isso aqui. Exatamente, quando você põe na sua cabeça que você quer conquistar alguma coisa, o seu corpo tem que estar conectado com a sua mente. E o mantra Nam-myoho-renge-kyo ajuda você a fazer conectar os dois e acreditar em você mesmo porque temos que acreditar em nós mesmos, né? É isso aí. Olha, eu quero mandar um beijo para a Cidade de Água Branca que está nos assistindo, mandando mensagem a todo mundo. Aos telespectadores do Oblancho, do Luiz Oblancho, sempre nos acompanham pela internet de todos os lugares do mundo. As suas matérias são uma das matérias mais bem acessadas no nosso portal. Se você quiser rever alguns vídeos da próxima parada, que é o quadro que o Luiz faz aqui no programa, você pode rever pelo meionoste.com.br revista. Você pode acessar o nosso programa pelo YouTube também. Basta colocar lá a revista Meionoste que você vai ter acesso a tudo, Luiz. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz em te conhecer. Realmente, o que eu falei aqui, o que eu falei aqui, eu ratifico novamente, eu certifico novamente, na verdade, sobre essa questão da admiração por você. Um piauiense de Água Branca ter conquistado o mundo. Eu posso dizer isso porque eu também já viajei muito, conheço muita coisa fora e eu sei o quanto é difícil a gente ter acesso. Tudo é muito fechado, né? As pessoas é cada um por si. E você conseguiu se sobressair nesses lugares que realmente merecem meus parabéns. Eu acho assim, só antes para finalizar, que as pessoas sempre me perguntam, né? Eu fui numa escola onde pediram para dar uma palestra, e eles falaram como é que eu consegui aprender tantos idiomas sendo autodidata, né? Porque as pessoas falam seis idiomas, sete idiomas, ah, claro, português. Mas assim, para ser autodidata, existe uma coisa chamada disciplina e a vontade de aprender. Então, todo mundo é capaz, todo mundo tem a capacidade de aprender. Basta concentrar no seu sonho, todo mundo pode realizar. É verdade. É o que eu falei aqui no início da nossa conversa, hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Exatamente. Na internet tem tudo que você quiser, do bom e do ruim. Exatamente. Aproveite o que tem de bom. Tem aulas grátis no YouTube, você aprende, você... Enfim, gente, você tem possibilidade, basta você querer, e aqui é a nossa prova. Luiz, mais uma vez, obrigada. Manda um beijo para o seu pai. Olha, seu João, feliz aniversário pelos seus 101 anos. Eu quero foto para mostrar aqui. Eu quero muita saúde para você, muita saúde para a sua família, certo? Que tudo ocorra bem, conforme a vontade de Deus. E logo, logo, eu quero trazer mais novidades aqui no programa, tá bom? Só quero mandar um abraço para o meu sobrinho Reginaldo, uma pessoa muito querida, que cuida muito bem da pessoa que cuida do meu pai, que é a mãe dele, filha do meu pai, e o avô, ele tem muito carinho, o Reginaldo, uma pessoa que realmente, o Reginaldo e a Xeda são pessoas familiares que você tem no coração, tem todos eles, mas tem as pessoas que estão mais sempre do seu lado. Queria mandar um beijo para vocês dois. Então, sintam-se todos beijados, e este foi o quadro Próxima Parada.